A nova versão de A Escrava Isaura na Globo, você disse que não assistiu para não ter problemas psicológicos. Explica isso. Foi na Record, não foi na Globo, a segunda versão. Com o próprio diretor, o Irmão Rossano, dirigiu a segunda versão também. Não, é porque eu vi, eu até estava interessada em assistir, naturalmente, uma curiosidade natural. Mas eu vi um outdoor, até em Santo André, saindo da casa do meu pai, onde a protagonista, quando eu vi, eu pensei que fosse eu. Tudo induzia o espectador a imaginar que estava vendo a mesma coisa. E eu achei aquilo tão aflitivo ver uma pessoa que não era eu, vestida exatamente como eu, que tinha uma ilusão de ótica, ao ver rapidamente, eu achei que fosse eu, ao lado do Rubens de Falco. E fracassou. Não, pois é, mas aí eu falei, é melhor eu não ficar vendo essa novela, porque isso pode me dar problemas emocionais. Você coproduziu e dirigiu filmes com os chineses. Essa sua aproximação com eles é apenas religiosa? Não, ao contrário. Eu não sou seguidora do budismo chinês. Eu sou seguidora do budismo tibetano. Eu sou da linhagem do Dalai Lama. Ou seja, temos aí uma situação. E a minha relação com a China e com o povo chinês é basicamente cultural. Eu gosto do Confúcio, eu gosto do Lao Tse, eu gosto da cultura, da poesia, da culinária, do povo. Dos 5 mil anos. Dos 5 mil anos. É isso. Tchau.